Olá, vamos falar sobre o céu dessa semana. Vamos começar por aqui, esse grande estélion em touro, entre o Sol, a nossa estrela, Vênus, Mercúrio e temos também aqui Urano. O céu ele está tenso nesse momento, já faz um tempo que está assim, mas essa grande conjunção aqui, esse grande estélion de planetas em touro e principalmente pegando Urano, isso traz muitas mudanças, isso traz imprevistos, isso traz rupturas e principalmente em questões econômicas, financeiras, porque touro tem muita ligação com isso de maneira mundial, global, mas que também incide nas questões sociais e pessoais e individuais. No caso aqui, como pega o Sol, que é o que está mais próximo, tem aqui mudanças, rupturas com autoridades, que podem ser chefes, podem ser os pais. Aqui Vênus também já está a se afastar mais aqui da combustão com o Sol e por ela estar em touro, isso melhora muito a questão dos relacionamentos, em especial os afetivos e também questões econômicas, porque Vênus em touro tem a ver com isso. E essa conjunção aqui de Vênus e Mercúrio em touro, ela é muito legal para a questão de diálogo, para a questão de estabilizar, questões que envolvam comunicação e relacionamentos ao mesmo tempo, fica mais concreto, fica mais palpável de resolver questões desse tipo aqui. Mercúrio já está aqui em final de touro, daqui a pouco ele entra em gêmeos, um signo que fica domiciliado, fica muito bem o sinal, mas em breve também o Mercúrio vai ficar retrógrado. Temos também aqui, do outro lado, essa conjunção aqui de Júpiter e Saturno em aquário, que dura muito mais tempo por serem mais lentos. O Júpiter, inclusive, já está também aqui em final de signo. Aliás, tem muitos planetas em final de signo, ó, o Mercúrio, Vênus, o Júpiter e os outros dois mais distantes também, mas que levam mais tempo. Isso aqui mostra que o céu já está se encaminhando para uma grande outra mudança que vai ter no céu, que é uma constante, que é na nossa vida. A única certeza que existe na vida são as mudanças. E o Júpiter, ao entrar em peixes, ele fica domiciliado, ele já é bom por natureza, por ser o grande benéfico, mas vai trazer maiores benesses agora nos meses de maio, junho e julho, que é o tempo que ele vai ficar em peixes agora em 2021. É um período, um portal que abre, aproveitemos esse período agora do Júpiter em peixes, ele entra para valer no final do ano. Então, 2022 é um ano que promete coisas boas. Mas já vamos sentir alguma coisa agora por esses dois meses, praticamente, que ele fica, vai ficar em peixes. O Saturno continua aqui firme e forte em aquário, então é um período de se voltar para questões coletivas, sociais, globais, planetárias, para o bem de todos. É essa mensagem de aquário, não somente para mim, mas para o todo. E a Lua se aproximando aqui, ó, do Saturno, depois do Júpiter, ela reforça mais ainda essas questões por esses tempos aqui. O Marte está em câncer, um signo em que ele fica em queda. Aqui é bom tomar cuidado com questões que envolvam família, sentimentos, emoções, coisas do passado. O Marte em câncer, ele leva muito para essas questões aí. É um Marte que fica em queda. Então, o empreendedorismo, ele fica mais difícil por esse tempo aqui, porque questões emocionais podem interferir. Esse Marte, ele já se aproxima aqui de um cêstio, com esse estélion em touro. Ainda bem que é um aspecto mais tranquilo, mas mesmo assim, o Marte, ele dá uma reforçada aqui, quando passar fazendo contato com esse estélion. Bom, então é isso que temos aqui para essa semana. Aguardemos para ver aqui o desenrolar desses planetas. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!